Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é Fecraft41, meu sexto vídeo galera. Bom, eu capturei um pokémon aqui chamado Ninetales, sei lá o que, o que que é isso? Ele é bem legalzinho, olha, dá uma olhadinha. Ninetales, eu não sei se pokémon é lendário, eu não sei, eu não sei de nada de pokémon, né? Só sei que dá pra montar nele, isso sim, vai ser o legal do pixelmão. Ó, tô montado nele, pum, tô andando com ele. Extremamente empolgado. Enfim galera, houve um pequeno erro aquela hora que eu falei, quarto vídeo. Mas galera, sinceramente falando, é mó bugado, às vezes, isso daqui. Que isso? O cara saiu do nada voando no bicho. Também vou mostrar pra ele o que eu posso fazer. Não consegui os, 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 os baldes, ainda, né? Mas vamos ver se eu consigo uma hora dessas. Vamos ver ali no shopping se eu consigo o balde. Galera, vocês podem jogar comigo a hora que vocês quiserem, ó. Só baixando o Technic Launcher e baixando esse modpack aqui. Pixelmon Reborn. Reborn. Isso, Reborn. Pokémon Reborn, Pixelmon Reborn, alguma coisa assim. O problema é que eu tenho que achar esse negócio aqui. E é difícil de achar isso daqui. Blocos, folhas e mudas. Deve estar no terceiro junto com ferramentas. E dentro do Pixelmon, não tá aqui. Ferramentas é no... Pare, mero, andar. E aqui, ficam as ferramentas. Os bagulhetes loucos. Vamos ver se eu acho. Se eu achar, eu falo pra vocês, galera. Não esquece de dar seu like aí no vídeo. Inscrever-se aí. Que fica legal pra gente aí, galera. Obrigadão aí. Falou, galera.